A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. A Justiça Eleitoral decidiu pela cassação dos diplomas dos três vereadores do PSDB de Camacuã por fraude na cota de gênero de partido que não teria sido respeitada. A decisão em primeira instância é do juiz da 12ª Zona Eleitoral, Felipe Valente Silistri. Os vereadores Elemar Venx, Luciano Delfini e Mozart dos Santos são afetados pela sentença. O PSDB é acusado de registrar duas mulheres como candidatas sem que elas tivessem a intenção de participar do pleito, não obtendo nem o próprio voto. Veja mais em acusticafm.com. Há um mês da data prevista em lei para quitação, o pagamento em dia do 13º salário dos servidores do Poder Executivo está em risco. Exemplo que ocorreu em 2015 e 2016, o governo José Evo Sartori já trabalha nos bastidores com a possibilidade de parcelamento. Medida que só se concretizará, segundo o Palácio Piratini, se a venda de ações do Banrisul tiver resultado acima do previsto no mercado, se a adesão ao regime de recuperação fiscal sair até dezembro e se o Estado for bem-sucedido na venda de créditos da General Motors. Veja mais em gaúchas.eh.com. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não vai ser difícil ganhar as eleições presidenciais de 2018, mas defendeu uma mudança de estratégia dos partidos de esquerda para barrar as propostas do governo Michel Temer no Congresso. Ele avaliou que a oposição está fragilizada e lamentou que não tenha conseguido impedir o impeachment da ex-presidente Dilma e a aprovação de propostas como a reforma trabalhista. Veja mais em usul.com. Essas e outras notícias você confia em nosso site.